222, Silvio da Lojinha! Agora! Agora é 12! É 12! Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Deus estejam com cada um de nós. Olha, veja bem. Sou morador de Rio d'Água, há 40 anos. Já havia dito pra vocês, sou filho de Marinha de Lúcio de Maranjo. Minha mãe foi uma parteira da Césita Energética. Sou filho de Cimésio. Meu pai tinha uma farmácia no Carquel. Aqui tem várias pessoas que conhecem meu pai. O que eu quero deixar frisado pra vocês aqui é o seguinte. Nenhum de nós aqui em cima sem o voto de vocês não somos nada. As pessoas que me conhecem, que acreditam na minha capacidade, que me acham uma pessoa bacana, hoje eu tô te pedindo você um voto de confiança. Tô contando com a sua parceria. Bate um papo com a sua família, você bate um papo com o seu pai, com a sua mãe, com o vice-versa. Você que é pai, você que é mãe, bate um papo com o seu filho. Tira um voto na sua casa pra mim. Se cada um de vocês tirar um voto na sua casa pra mim, vocês fazem de mim um vereador eleito de Pingo d'Água. Se você ainda acreditar que eu sou uma pessoa capaz pra estar ajudando o Arthur, o Vadito, o Edinho, quando o Zip e o Pingo d'Água, faz isso pra mim, dá esse voto pra mim de confiança. Tô contando com essa parceria da sua parte. E Deus e já, eu quero agradecer as pessoas que eu não tive a oportunidade de agradecer as pessoas que voltaram de mim na política passada e as pessoas que vão votar em mim agora, as pessoas que acreditam na minha capacidade, que acham que sou uma pessoa capaz pra estar ajudando o Arthur, o Zip e o Pingo d'Água. Deus que ilumina você, Deus que ilumina a sua família, Deus que te protege, dá muita paz, muita saúde pra cada um de vocês. É isso que eu posso oferecer pra vocês. Não tô te pedindo um voto, com mentira não, tô te pedindo um voto com seriedade, simples mesmo, tô te pedindo uma parceria. Faz de mim um vereador eleito de Pingo d'Água. Que Deus ilumina cada um de vocês. Uma ótima noite pra vocês. Vota no Arthur 12. O Arthur hoje é a pessoa indicada pra estar conduzindo o Pingo d'Água. Pode acreditar nisso. Fica com Deus. Uma ótima noite a todos. Beleza, Silvio. Passamos a palavra pra candidata vereadora. Júlio.